Estamos chegando com mais um vídeo sobre formatação e o notebook que a gente vai estar ensinando hoje a formatar já está na nossa bancada. É esse notebook Asus VivoBook. Ele vem com Windows 11 de fábrica, 64 bits, um processador Core i7, 4 GB de memória RAM DDR4. Nós vamos estar tudo no passo a passo aí ensinando como é que formata. Agora, esse notebook aqui, pessoal, entrou na loja com o Windows 11. O cliente não se adaptou a usar o Windows 11 e ele pediu que a gente trocasse o Windows 11 pelo Windows 10. Nós vamos trocar porque esse notebook suporta também o Windows 10 64 como o Windows 11 64 bits. Para a gente poder formatar, nós temos que ter um pendrive botável ou um leitor USB externo, já que esse notebook aqui não vem com leitor interno. Vamos embora então. Para a gente poder acessar o BIOS dessa placa-mãe, nós temos que pressionar ao ligar essa tecla ESC aqui ao lado. Você já tem que ter automaticamente, se for formatar, um pendrive na porta USB ou um leitor USB externo, para você poder dar uma ordem de boot. A minha BIOS aqui já estava totalmente preparada para mim poder fazer a formatação. Eu vou voltar agora no BIOS para mostrar para você como é que está a minha ordem de boot, para a gente poder fazer a instalação do Windows 10 64 bits. Vocês, ao ligar, ao reiniciar a sua máquina, vocês pressionam essa tecla ESC na lateral aqui, que vocês vão chegar nessa tela aqui. Chegando nessa tela aqui, vocês vão usar essas teclas direcionais do teclado, que são essas teclas aqui, para o lado esquerdo, lado direito, para cima e para baixo. Então, vamos mover com as setas direcionais para baixo e vamos entrar aqui no setup, que é o BIOS para a gente mostrar como é que é feita a configuração. Vamos, então, usar as setas direcionais do teclado. Na primeira tela aqui, vem as informações, como foi dito, um processador Core i5, vem aqui 1.6 GHz, 4 GB de memória, que é 4.096 MB de memória RAM. Está aqui a data, vem as informações na primeira tela. Então, vamos aqui com as setas direcionais para o lado direito. Aqui em Advance, nós vamos simplesmente alterar essa função aqui, USB, a configuração USB, vocês dão o Enter e ela tem que estar habilitada, tá? Ela não pode estar desabilitada, vocês têm que dar, se ela estiver dessa maneira aqui, desabilitada, vocês têm que jogar para essa aqui, para estar habilitada essa porta. Vamos dar um Esc no teclado novamente para voltar, voltando para a tela do BIOS. Somente aqui na Advance, a opção avançada, vocês mexam só aqui. E Boot aqui, que a gente vai fazer algumas configurações já já. Avançando para a próxima, que você curte, que é a segurança, essa opção aqui, Secure Boot, vocês vão dar um Enter sobre ele e vocês vão deixar como está, habilitado. Você não pode estar isso aqui desabilitado, senão você não consegue dar o Boot nele. Um Esc para voltar, as setas direcionais para o lado esquerdo, para a gente chegar aqui em Boot. Subindo com as setas direcionais, Enter, desce um F e sobe. Colocamos então o nosso pendrive como primeira ordem de Boot. Se vocês agora aplicar um F10 no teclado para salvar as informações, automaticamente ele já puxa o seu pendrive bootável, no modo de Boot o F. Se por acaso ele não for, você faz o que eu vou fazer agora, não tem tanta alteração não. Vocês dão um F10 para salvar as informações e depois vocês dão um Enter. E depois vocês clicam na tecla Esc rapidamente. Apareceu o símbolo aqui da ASO, aí vem para aquela tela no qual eu estava no início. Toma aqui no notebook. Vamos aqui agora usar as setas direcionais novamente. Vamos descer ela, vamos selecionar o nosso dispositivo bootável, que no caso aqui é o nosso pendrive. Se você estiver pelo leitor, seleciona o leitor. Em seguida agora aqui vamos dar um Enter para avançar pelo pendrive. Vamos aguardar aqui. Puxar essa ordem de boot. Toma aqui pessoal, na nossa bancada aqui com alguns computadores. Enquanto está carregando lá, estamos aqui mexendo em alguns computadores nossos aqui na loja. Cada dia está entrando computadores diferentes aqui na loja. A gente bota na bancada aqui e a gente sai resolvendo. Esse aqui já acabamos de mexer já. Esse aqui também já acabou de mexer. Está tudo em fase de teste. Agora estamos fazendo agora aqui esse notebook ASUS VivoBook. Aproveitando aí pessoal, se inscreva no nosso canal. Ativa o sino aí ao lado para que todas as notificações possam chegar até vocês sobre os nossos vídeos. Dúvidas, perguntas no comentário. Solta aquele like. Assim vai estar confirmando aí que vocês estão gostando do nosso canal. Vamos aqui pessoal. Na tela agora aqui, vem essa informação aqui. É só vocês lerem. Se você quiser continuar com a instalação, essa função aqui vocês têm que clicar em não. Vocês usam o auxílio aqui do mouse. Vem com o auxílio do mouse. Clica aqui em não. Para você poder prosseguir. Se você clicar em sim, ele automaticamente vai voltar para iniciar o seu Windows novamente. Como a gente quer formatar. Então toma aqui pessoal, no notebook sem nenhum corte. Vamos dar uma avançada aqui rapidamente aqui agora. Vamos ó. Teclado ao método de entrada. Vamos tirar de Português de Brasil ABNT. Vamos colocar Português de Brasil ABNT 2. E vamos clicar em avançar. Aqui é quando se repara o computador. Indo para aquela tela azul, tela de opções avançadas de inicialização. Vocês dão um clique aqui. Quando haver reparo no seu computador. Quando eu falo no canal, que é pela ordem de boot. É com esse pendrive que vocês têm que vir. Chegando até nessa tela aqui. Quando chegar nessa tela aqui. Em vez de clicar para instalar o Windows. Você clica aqui em reparar o computador. Vamos clicar aqui. Instalar agora. Está aqui. Aviso e termo de licenças aplicáveis. Vocês leiam tudo. Clica aqui ó. Aceito os termos de licença. Em seguida clica em avançar. Que tipo de instalação você deseja. Ela manda para a gente. Atualização e personalizada. Vamos clicar aqui pessoal. Em personalizada. Aqui é uma área onde muita gente se perde. É a área do disco rígido. SSD ou HD. Essa máquina aqui. O disco dela é HD. Onde nós temos aqui pessoal. Que excluir todas as partições. Para ficar um sistema limpo. Que nós estamos com o Windows 11. Então vamos arrancar tudo o que tem do Windows 11 nele. Para a gente poder fazer uma instalação limpa. Então vamos excluir todas as partições. Não há uma ordem específica. Vocês podem excluir todas as partições. E vir selecionando. E clicando para excluir. Vamos excluindo. Vamos excluindo. Essa aqui também vamos excluir. Só vai ficar uma partição não alocada. Como está aqui. Espaço não alocado. Na unidade zero. Esse disco aqui pessoal. Vocês podem ver. O 931. Ele é de 1 TB. Esse HD. Então vamos ter que clicar aqui em novo. E vamos clicar em aplicar. E depois dar um ok. Então ele criou pessoal. A partição do sistema. A partição primária. Aqui na partição primária. É onde é instalado o sistema operacional. Vocês podem notar. Que quando clica aqui em cima. Em uma outra partição. Vocês podem notar aqui embaixo. Que fica amarelinho. É um alerta. Isso aqui é sinal de erro. Não pode estar assim. Pode estar assim. Na partição 1. Ou na partição 2 aqui. Na partição primária. Que é essa aqui. Está vendo? Ela fica limpinha aqui. E nunca tem nada aqui dentro de alerta. Então vamos prosseguir. Selecionando aqui a partição primária. Nós vamos em seguida clicar em avançar. Depois que a gente clica em avançar. Pessoal. Vocês podem notar. Instalando o Windows. Vem aqui os status. Copiando os arquivos do Windows. Ele passou direto. Porque não tem nada para copiar. Porque zeramos as partições do disco rígido. Agora ele vai preparando os arquivos para instalação. De 0% até 100%. Vai corrido. Depois ele vai instalando recursos. Instalando atualizações. E depois concluindo. Já alcançou 1%. Aqui vai seguindo. Ele vai até a 100%. Ele vai fazer. Ó. Alcançamos a 2%. Ele vai avançando. Avançando. Chega a 100%. Ele vai descer aqui. Concluindo. Ele vai reiniciar pela primeira vez. Depois vai reiniciar pela segunda vez. Em seguida pessoal. Ele só vai pedir para você colocar aí. As últimas configurações. O seu nome. A sua senha. As últimas configurações básicas. Que isso é mole para qualquer um. Tá pessoal. Ok pessoal. Então o nosso canal vai ficando por aqui. Hoje aprendemos aí da ordem de boot. Para a gente poder instalar o Windows 10 nessa máquina. No Asus Vivobook. Vamos ficando por aqui. E amanhã a gente volta com outros vídeos pessoal. Aí ó. Já chegamos a 25% pessoal.